Vamos falar agora com o Alexandre Mendonça, esse prédio atrás de você ainda está dando o que falar, Alexandre, agora o Ministério Público pede a demolição dele. Exatamente, Polito, muito boa tarde para você, né? Esse prédio aqui já pertenceu ao PROCON aqui do Estado e justamente depois de uma recente vistoria que foi feita agora nesse último mês de julho, o... aquele setor de gestão patrimonial que é ligado à Secretaria de Administração, percebeu sim, fez um laudo pericial durante todo o mês de julho e eles identificaram várias rachaduras e que esse prédio pode entrar em colapso a qualquer momento. Por isso, então, o Ministério Público, Polito, resolveu dar uma determinação, uma carta de recomendação para que a Prefeitura possa, aliás, para que a Secretaria de Infraestrutura possa, então, fazer todo o processo de demolição agora em 30 dias, até 30 dias. Então, o que a Secretaria de Infraestrutura fez? Entrou em contato já com a Defesa Civil do município, aqui de Florianópolis, para que, num prazo aí de 5 dias, a Defesa Civil também faça um laudo para dizer exatamente qual é a situação desse prédio aqui. Agora, Polito, a gente está observando ali, está vendo aquele buraco? Tem um buraco ali, pode passar, pode passar, fica à vontade. Tem aquele buraquinho ali, por onde as pessoas, principalmente os moradores de rua, acabam fazendo suas necessidades ali, quer dizer, o prédio está num estado bastante deplorável e o mau cheiro atinge toda a rua aqui, a rua Vitor Meireles. Agora, o importante de a gente salientar também, Polito, é que o seguinte, essa estrutura está ligada a dois prédios importantes. Um é aquele lá, que é o Museu Vitor Meireles, que é tombado pelo patrimônio histórico. Então, tem que ser feito aqui um processo de demolição muito cuidadoso, porque aqui na frente também, o Ari vai mostrar aqui também, que as costas aqui da parede desse prédio, que pertencia ao PROCON, também está ligado a esse outro departamento, esse prédio também histórico, que pertence agora a um centro de literatura, que é um órgão aqui do governo do Estado também. Portanto, a Defesa Civil Municipal deve entregar um laudo para a Secretaria de Infraestrutura de até cinco dias, para daí, então, ser feito todo o procedimento, para que haja essa demolição segura, claro, num prazo de 30 dias que foi estipulado pelo Ministério Público. Eu volto contigo, então, Polito. Obrigado, Alexandre. Obrigado. 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 Obrigado.